Feito 10 E você vem pra cima Gosto de uma mensagem Olha você virando esquina Na minha intimidade Você foi entrando E os pais já te aprovaram E a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Cessa fogo de palha Qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Cessa fogo de palha Qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama E quando eu tento ir devagar Aí você vem pra cima Gosto de uma mensagem Olha você virando esquina Na minha intimidade Você foi entrando Meus pais já te aprovaram E a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Cessa fogo de palha Qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Se for por aí a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Cessa fogo de palha Qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama